Fala nação Brunega, amigo torcedor, seja bem vindo ao canal, lembrando que aqui no canal eu faço vídeo tudo que é relacionado ao Vitória, falo sobre jogadores, curiosidades, jogadores que passaram pelo Vitória, por isso que é bom você se inscrever no canal, ativar as notificações, beleza? E não esquece o seu comentário também e deixa seu like que é muito importante. Vim falar sobre Jean, o volante Jean que foi especulado no Vitória nos últimos dias, volante experiente, o jogador que já passou por vários clubes no Brasil, o jogador estava no Palmeiras, ele até foi emprestado para o Cruzeiro em 2020, jogou a Série B pelo Cruzeiro, mas depois ele retornou ao Palmeiras, ele estava lesionado, o Palmeiras deu um contrato de mais seis meses para ele, para ele se recuperar de lesão, aí acabou o contrato dele em junho de 2021 e agora está sem clube. Foi especulado no Vitória, jogador experiente, lembrando que ele já passou por vários clubes, ele fez uma carreira muito boa, fez uma carreira bem consolidada também no São Paulo, foi campeão de vários títulos no São Paulo, ele jogou de 2005 a 2011 no São Paulo, ele lembrando que Jean joga como lateral direito e como volante também. Ele jogou também no América de São Paulo, Marília, jogou também no várias equipes, Penáforo, Fruminense, Palmeiras e Cruzeiro. É um jogador bem rodado, está sem clube, eu acho que seria até uma boa contratação com o Vitória. Eu fiquei um pouco decepcionado que alguns jogadores se ofereceram para jogar no Vitória e o Vitória não contratou. A exemplo do Marquinhos, eu acho que o Marquinhos seria um bom atacante para o Vitória. O Vitória está investindo em Eric e investindo em Jefferson Renan que não vem de boas temporadas e de fazer muitos gols e Marquinhos é um cara goleador que fez bastante gols no Vitória. O Vitória tentou até o Neto Berola, o Neto Berola o Vitória tentou do confiança, mas não conseguiu a contratação, seria um bom reforço e o Marquinhos também seria um bom reforço. Acho que o Vitória tinha que tentar a contratação do Marquinhos. é um cara experiente que já é identificado com o clube, eu acho que o Vitória também precisa de jogadores que é identificado ali com o clube, no estilo que é o Wallace e o Dinei. Gostei da renovação do Dinei, acho que precisa de experiência mesclada ali com juventude. E o Jean é um jogador experiente, se ele estiver em boas condições, estiver no bom físico, acho que ajudaria bastante o Vitória. Se estiver em boas condições ali no meio-campo, ali ajudando junto ali com o Revezano, porque eu acho que o titular vai ser o Alan Santos e o João Pedro. Então de vez em quando ele entrando ali para ajudar também como volante, se ele conseguir ainda jogar pela lateral direita também de vez em quando entrar ali para ajudar na lateral, ao decorrer da partida, dar uma experiência ali com o Jadson no meio-campo. É um time bom, um time experiente. Dá para o Vitória ser até campeão da Série C e fazer uma grande temporada. Eu estou com um bom procedimento, um pressentimento que o Vitória vai fazer uma boa temporada em 2022 e vai conseguir ganhar títulos. Eu acho que vai ser uma boa temporada, vai ser um ano de recuperação. Tomara que o Fábio Mota fique. Acho que o Fábio Mota está fazendo um bom trabalho. Só não concordei que ele não contratou alguns jogadores que ele não contratou. Poderia ter contratado, mas está fazendo boas contratações. Está fazendo um bom trabalho. Tomara que ele fica. O Wagner Lopes, que era para ficar, não ficou. Já chegou o Dado Calvocante, que vai ajudar também bastante. O Dado Calvocante é um técnico promissor. Apesar que eu queria um técnico mais experiente, mas ele vai ajudar. Ele é um técnico jovem e pode ajudar o Vitória sim. É um bom nome. Deixe a sua opinião, o seu comentário. O que você acha, se você concorda ou discorda. Também não esquece de se inscrever no canal e tornar membro do canal também. Forte abraço e vamos Vitória!